Última! Oi, oi, peraí, 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 deixa-me só beber algo, peraí. Me quer falar, esta música chama-se Hipocrisia! Escolha-te por trás do nível, de raiva e de frustração. É despejado em campo afora, o corpo que está escando o fado. E só disse, é continuo, e os meus anel, eu quero ver a paz. E só disse, é continuo, e os meus anel, eu quero ver a paz. O estado é luz bem tão perto E o final é somente Não vejo como as conversas Só alimenta as discussões E pode vir a continuar E os que os valhão que querem ver o passe Por que se é fortes no ar E os que os valhão que querem ver o passe Não vejo como as conversas Música Música Se inscreva no canal. Obrigada.